Visita a Ageripe, condomínio residencial, o nosso cantinho favorito. Acompanhe. Olha que delícia, nós estamos aqui no Pomar da Ageripe, fazendo uma visita para bater um papo com a Candinha, porque a Ageripe completa 43 anos e a gente sempre comemora o aniversário da Ageripe. Ex inteiro e com alegria, né Candinha? Com muita alegria, né Malu? A gente, há uns 12 anos já que a gente vem comemorando há ano com você, né? E isso é muito gostoso, é muito bom, é sempre muito gratificante falar de festa, falar de eventos, porque a Ageripe é um evento em si. Bom, a socialização é super importante também, né? E aproveitar o mês de aniversário para fazer uma agenda, onde se tenha de tudo um pouco, palestra, festa do milho, baile, o imperdível baile de aniversário da Ageripe, aí que é mais gostoso ainda, né? Com certeza, a gente está sempre programando bastante coisa que é de interesse de todos os associados e principalmente dos moradores, né? Agora, nós, para o dia 19 de abril, a fundadora do Co-Housing Brasil. Co-Housing nada mais é do que o Margeripe, né? Porque ela é o estilo de viver hoje, que começou na Espanha, na Irlanda e hoje está muito forte aqui no Brasil, que é colares. Partilhar a sua moradia, o seu modo de viver, de uma maneira que as pessoas possam trazer essa socialização para o amadurecimento. Quer dizer, há 43 anos, a Ageripe vem incentivando e planejando um Co-Housing, sem usar a palavra Co-Housing. Ah, que coisa linda. Nunca usamos e somos os precursores no Brasil. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho da agenda, Candinha? Então, dia 19 tem a Lilian, que ela se formou em Israel, ela é especialista em Co-Housing, né? E ela vem para dar uma palestra no meio da tarde. Super importante, você quer participar? Liga aqui, telefone na Ageripe, vamos fazer a inscrição. E vamos ter a tarde do milho, no sábado, no final do mês, o último sábado do mês de abril, nós vamos ter o baile. O baile de aniversário. Mas às 10 horas da manhã, nós estamos programando um evento onde nós vamos homenagear todos os tesoureiros, desde a fundação até o dia de hoje. Bom, gente, então é isso. Abrir o mês de aniversário da Ageripe, a agenda completa sempre no nosso Facebook, sempre no nosso Instagram, sempre muito atualizado. E através do teu portal, né, Malu? Com certeza. Ah, não lembrou? Você vai encontrar a Ageripe. Você chega na Ageripe. Então, gente, aberto para eventos, né? Vem conhecer, liga para a gente, né? Parabéns para a Ageripe. Parabéns para nós todos, né? Obrigada, Candinha. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.